O que é que isto está a passar? E nunca tiveste sensações assim? Então, Rigão, deve estar preocupado. Não. Não te vou mentir. Estás-te a transformar no Instagram. Um nipzer. Não. É impossível. Estás a acreditar? O que está em que? É que me vou vestir assim para o resto da minha vida. Eu recuso. Mas todos os sinais? Como é que explicas a tatuagem? Não. Se eu não me ligar, só pode. Eu só quero a minha vida de volta. Vem cá! Deixe-me dar-te um aconselho. Cuidado na roda e não andes por caminhos alternativos. Deixe-me dar-te um aconselho. O próprio já se sinto no teu lugar. Fiz a minha escolha. Agora está na altura de fazeres a tua. Não. Não. Eu já tive vários sonhos assim. E... E é para mim, não é? Então eu não estou preocupado. É, de paz é muito engraçadinho. Fizera-te bem, usaste a covilhar. O quê? Vou comer no teu irmão.